A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há 43 anos, portanto, fui diretor-geral do jornal Play News, totalmente dedicado ao apostador. Participei de vários programas de TV. Editei cinco edições do livro O Segredo das Loterias. 50 mil exemplares totalmente esgotados. Fiz também um livro denominado Tudo por Dinheiro, o Vendedor de Ilusões. O motivo que me levou a fazer este DVD não é um só, são vários. Primeiro porque o livro está esgotado e eu tenho muitos pedidos e não vou poder fazer o livro antes do final do ano. E o DVD, a edição dele é mais rápida. Tenho certeza que a explicação que eu vou dar aqui vai ajudá-los em muito a conseguir alcançar o seu objetivo, qual seja, ganhar alguns prêmios na loteria. Mais uma vez quero dizer que a orientação é minha e a decisão é de vocês. Não pretendo ensinar ninguém a fazer 13 pontos na loteria ou ganhar o prêmio da Mega Sena. Eu estou aqui para orientá-los para fazer uma aposta racional e bem feita que tenha bastante possibilidade de acerto. A nossa loteria é dirigida pela Caixa Econômica Federal. Ela supervisiona e dirige com mão de ferro. Basta ver o resultado altamente positivo que tenha ocorrido. É uma das instituições de maior credibilidade não só no Brasil como no exterior. A nossa loteria cada vez está mais pujante e melhor justamente por esta direção altamente competente, por este órgão da maior respeitabilidade, repito, no mundo inteiro. Então vocês estão seguros de que estão fazendo uma aposta num órgão da maior respeitabilidade, como disse, e com toda a segurança e na melhor e mais honesta loteria do mundo. Vamos falar sobre sorte. Eu quero deixar bem claro que as pessoas que apostarem aleatoriamente, escolhendo números qualquer, ela está jogando com 100% dependente da sorte. Eu vou dar várias dicas aqui que vocês não vão depender tanto da sorte. Por quê? Porque nós temos três fatores para atingir o prêmio. Você precisa de dinheiro, você precisa de um bom esquema, que é baseado em estatística e lei da probabilidade. E sorte, se no universo de 100, você tem três fatores, você tem 33,3% para cada um. O que ocorre? Se nós usarmos o sistema cooperativo e juntarmos um dinheiro maior do que o habitual, nós estaremos em condições de jogar maior quantidade de dezenas. Se nós jogarmos maior quantidade de dezenas, o fator dinheiro, o sistema cooperativo, ele ajudaria a este fator a passar dos 33,3% para 45% aproximadamente. E o esquema? O que é o esquema? Ele é baseado em estatística e lei da probabilidade. Existe o condicionamento com filtragem, vou explicar no decorrer o que é condicionamento com filtragem. E usando, aplicando muito bem como escolher as dezenas, o que pode dar, o que pode não dar, você estará fazendo um esquema altamente categorizado, que vai ampliar os 33,3% também para 40, 45%. Somados esses dois fatores, esquema e dinheiro, 45% cada um, teremos 90%. Quanto sobrou para sorte? 10%. Quem jogou aleatoriamente vai contar com 100% de sorte. Nós que vamos jogar neste método, nesta forma, estamos jogando com apenas contra 10% da sorte. Então, não dependemos totalmente da sorte. Uma coisa muito importante que vocês devem levar em conta é o seguinte. Se você pode jogar 10 reais por dia, não jogue. Primeiro, você espere uma oportunidade de um acumulado grande para você fazer uma boa aposta. Você pega esses 10 reais por dia, se você juntar durante um mês, são 300 reais. Se você se juntar com 10 amigos, são 3 mil reais. O famoso e tão decantado bolão. Então, é importante isso para que você não disperse o seu dinheiro. Porque você jogando pouco, não tem esquema para pouco. Jogando pouco, você está jogando 100% com a sorte. Então, você se cotizando com amigos, caso não queira se cotizar ou não tenha tempo de se cotizar, vocês vão ter o meu site aí e os meus telefones. Atenderei com todo prazer, pode me ligar, que eu posso tanto orientá-los como colocá-los como participantes do meu bolão. Eu tenho vários bolões e eu faço um cadastro para vocês e vocês passam a jogar comigo, se vocês quiserem. Querendo jogar com amigos, se vocês jogam, eu oriento, posso até fazer o esquema para vocês. Então, o ideal é se cotizar com amigos, não jogar todos os dias, não jogar em várias modalidades de aposta, não desperdice, não fracione o seu dinheiro. Então, você juntando o seu dinheiro com esses seus amigos ou entrando no bolão, você está fazendo uma aposta mais segura. É o que eu asseguro para vocês que o ideal é isso. Agora eu quero apresentar para vocês a aposta econômica. É uma forma de apostar, economizando muito dinheiro. Muita gente tem vontade de jogar 10 dezenas, como custa 420 reais, não tem condições ou não dá para jogar. Então, eu vou fazer, vou mostrar a vocês um exemplo de como você pode jogar um jogo de 10 dezenas, que custa 420 reais, por apenas 20 reais. Você pega 10 dezenas e divide em dois grupos, grupo A e grupo B. 5 dezenas no grupo A e 5 dezenas no grupo B. As 5 dezenas de A, você vai repetir 5 vezes. Vai pegar 5 volantes e vai fazer 5 vezes todas as 5 dezenas. O grupo B é a mesma coisa. Você vai pegar outras 5 dezenas e vai fazer 5 vezes as mesmas dezenas. Então, você tem 10 volantes de 5 dezenas. Como formar a sexta dezena? Você é obrigado a jogar 6 dezenas, que custam 2 reais. Você pega todas as dezenas da letra A e passa jogo por jogo na letra B. A primeira dezena de A vai no primeiro jogo de B. A segunda dezena de A vai no segundo de B e assim sucessivamente. A letra B é a mesma coisa. Ela vai passar todas as 5 dezenas para a letra A. A primeira de B, ela vai no primeiro de A. A segunda de B vai no segundo de A, como está mostrando aí. Então, você terá 10 volantes de 2 reais. Feita a aposta de 10 dezenas, se der o prêmio, você ganha. Ao invés de pagar 420, você está pagando apenas 20 reais. Você economiza 400 reais e vai ganhar. Agora, eu vou dar o mesmo exemplo de 12 dezenas, que custa 1.848, nós vamos derrubá-lo para 168. Esse é um jogo que eu me orgulho muito, nunca vi ninguém falar sobre isso, tenho a impressão que eu sou o único que fala. É maravilhoso, já vi muita gente ganhar com esse jogo. É a mesma coisa, você pega 6 dezenas de A e 6 dezenas de B. Repete 6 vezes as dezenas de A, pega 6 volantes, 6 vezes as dezenas de A e 6 vezes as dezenas de B. Você tem 12 volantes de 6 dezenas. Você vai passar para volantes de 7 dezenas, que custa 14 reais. E o jogo vai ser multiplicado 12 vezes 14 para 168 reais. As 6 dezenas de B, elas vão todas elas, jogo a jogo, no grupo A. A primeira de B na primeira de A, a segunda de B na segunda de A, sucessivamente. E no A, você inverte. Você passa as dezenas de A para o grupo B. Uma em cada... Uma dos volantes que tem apenas 6. Completando a sétima dezena. Então, você terá 12 volantes de 7 dezenas, que vai dar um total de 168 reais. Veja bem, você não vai mais jogar 1.848. Vai passar a jogar 168. Agora, eu vou explicar a vocês, que é muito interessante e é baseado em estatística. Aqui não se inventa nada, aqui é tudo baseado em estatística. Como selecionar as dezenas para uma boa aposta. Vocês vão ver o quadro aí exposto. Como você deve dividir o volante. A primeira divisão, você faz um corte vertical, separando as dezenas finais 1, 2, 3, 4 e 5. E a segunda parte é 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai ter as dezenas 1 ao 5 no primeiro quadro. E as dezenas de finais 6 a 0 ao 0 no segundo quadro. Chama-se lado esquerdo e lado direito. Agora, temos o lado superior e o lado inferior. O lado superior, vocês vão fazer um corte horizontal, separando as dezenas de 1 a 30 e de 31 a 60. Então, você tem o lado superior, dezenas de 1 a 30 e lado inferior, dezenas de 31 a 60. Agora, o quadrante seria a sobreposição do vertical e do quadro que tem a horizontal. Então, vamos ter 4 quadrantes. São 15 dezenas em cada quadrante. Vocês têm o lado superior esquerdo, o lado superior direito, o lado inferior esquerdo e o inferior direito. Agora, vocês vão ver o próximo quadro, que é o quadro das laterais. Nós vamos... Todas as dezenas laterais, elas têm 28 dezenas. E as dezenas centrais, elas têm 32 dezenas. Para mim poder dar essa explicação, vocês precisam entender bem esse quadro aí. Estatisticamente, diz o seguinte. Que as dezenas pares e as dezenas ímpares, preste bem atenção. Das 6 dezenas sorteadas, elas dão, num percentual altíssimo, 3 dezenas pares e 3 dezenas ímpares. Podendo dar 4 ímpares e 2 pares ou vice-versa. É o que dá. Jamais vai acontecer... Aliás, jamais é um termo errado. Ela já deu duas vezes apenas, todas as dezenas ímpares ou todas as dezenas pares. Então, vocês devem jogar sempre aquilo que acontece com maior incidência. Ao selecionar as dezenas, em cada quadrante desse, em cada quadro, tanto superior ou inferior, ou direito ou esquerdo, ou laterais ou centrais, Quando você for escolher a dezena, você vai escolher o mesmo número de pares e o mesmo número de ímpares. Seja qual for a aposta que você fizer, seja qual for a quantidade de dezenas que você escolher. Isso é fundamental. Então, não esquecer isso. Em cada lado do volante, você vai colocar do lado esquerdo e do lado direito. Se você jogar, digamos, 20 dezenas, você põe 10 do lado esquerdo e 10 do lado direito. 10 do lado superior e 10 do lado inferior. No quadrante, já você vai pôr apenas 5 em cada uma. No quadrante, no terceiro quadro, você vai pôr apenas 5 em cada quadrante. Já nas laterais e nas centrais, você vai pôr a mesma quantidade de pares e de ímpares. Isso não esquecendo que é baseado em estatística. Aí você terá, com certeza, as dezenas ideais. Agora, você vai me perguntar, e se eu gosto de algumas dezenas? Muito bem. Você coloca as dezenas que você gosta e complete o quadro com as demais dezenas, respeitando a quantidade de pares e ímpares e a quantidade por setor, superior, inferior e tudo mais. Então, você estará, com absoluta certeza, com uma ótima aposta. Isso chama-se aposta racional. É uma parte da aposta racional. Eu apenas expliquei como funciona a seleção das dezenas, a escolha das dezenas para uma boa aposta. A aposta ideal que você deve fazer, levando em conta o custo-benefício, é a aposta de oito dezenas. Seja em bolão, seja no jogo aleatório, seja no que você for jogar. A aposta de oito dezenas é a ideal. Se você acertar, jogando oito dezenas, acertar as seis dezenas, você terá apostas múltiplas, prêmios múltiplos. Ou seja, como vocês veem aí no quadro, dá direito a uma cena, doze quinas e quinze quadras. Se você acertar uma quina, cinco dezenas, você tem direito a três quinas e quinze quadras. Se você acertar apenas quatro dezenas, você tem direito a seis quadras no mesmo jogo. Então, ele é bom também por isso. e o mais importante é o custo-benefício. Então, eu aconselho sempre a fazerem a aposta de oito dezenas. Eu vou explicar para vocês o que significa condicionado com filtragem. É aquilo que eu aplico nos meus bolões e vocês devem aplicar nos bolões de vocês. Tudo isso, mais uma vez, vou repetir. é baseado em estatística. Não é invenção, não é proeza de ninguém. Eu sou estudioso e faço isso há 43 anos e cada resultado, para mim, é um ponto a mais na estatística. Então, a estatística, ela diz o seguinte, que nós devemos jogar sempre que fizermos uma aposta, seja qual for, da dezena 01 ao 10, chama-se primeira horizontal, apenas duas dezenas. Pode dar três, vai dar, uma hora vai dar, até quatro, mas é muito difícil. Estatisticamente, a incidência maior é um e dois. Então, vocês devem jogar, no máximo, duas dezenas. Do 11 ao 20, do 21 ao 30, do 31 ao 40, do 41 ao 50 e do 51 ao 60. Então, nós temos seis horizontais. Dessas seis horizontais, vocês não devem jogar mais do que duas dezenas. E sempre que possível, colocar um par e um ímpar. Aquele volante anterior que eu mostrei, no quadro anterior, de direita e esquerda, quando vocês forem selecionar um jogo de oito dezenas, você deve colocar, no mínimo, duas na esquerda e duas na direita. Como são sorteadas seis dezenas, a outra duas, ao Deus dará, onde deu, deu. Mas você nunca deve pôr menos que duas dezenas na direita e duas dezenas na esquerda. lado superior e lado inferior. A mesma coisa. Não deixe nunca de colocar duas. Pode até não ter duas. Pode pôr uma. É máximo duas. Você pode pôr uma ou nenhuma. Você vê a coluna que te interessa mais. Então, do lado direito e do lado esquerdo, do lado superior e inferior, máximo duas. e a mesma coisa com pares e ímpares. Então, esses três itens são fundamentais na aposta ideal que é de oito dezenas. O que é a filtragem? A filtragem é o seguinte. É o que eu expliquei há pouco que jamais deu o seguinte sorteio. Imaginem que um dia dê 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Nunca deu isso. Então, ela já deu duas vezes todas ímpares e uma vez todas pares. Já ocorreu. Mas nós estamos em 1.510 concursos já. Então, é menos de 0,1%. Então, a filtragem ela é isso aí. Nós tiramos fora depois do jogo pronto isso em bolão e num jogo maior com maior quantidade de dezenas. O sistema que eu aplico que, graças a Deus, eu fui o pioneiro nesse esquema e temos sido muito felizes. Basta dizer que somos recordista nacional na distribuição de prêmios. Essa filtragem ela é fundamental no jogo. Este jogo, principalmente o bolão que eu faço ou para grupos particulares, nós temos que colocar essa filtragem de qualquer maneira porque ele é feito de duas formas. Uma, pelo computador e outra, manual, cerebral. É a cabeça. Vocês têm que, depois de pronto o jogo, eliminar as dezenas que estatisticamente não ocorrem. a distância que existe entre você jogar seis dezenas é 50 milhões. Isso daqui é um dos fatores que diminui a distância dos 50 milhões. Então, a sua distância que seria de um para 50 milhões ela vai diminuindo a cada uma dessas condicionantes que você fizer. Por exemplo, uma coisa que vocês não devem colocar se vocês forem tentar fazer particular, se jogar no meu esquema já está pronto. Não devem colocar mais de duas dobradinhas. O que são dobradinhas? É o 11, o 22, o 33, o 44 e o 55. E estatisticamente, como eu disse, ele não dá mais do que dois. O que ele dá é zero e raras vezes dá um. Para dar dois é um milagre. Pode ocorrer, mas nós temos que jogar sempre a favor da estatística ao nosso lado. Então, o percentual de duas dobradinhas juntas não chega a 10%. zero e um é o que mais dá. Nenhuma ou uma. Chega a 40% cada uma. Então, vamos jogar com aquilo que nos beneficia. Então, vocês devem ter entendido o que é filtragem. Nós eliminamos depois do jogo pronto e fazemos a eliminação fazendo com que o jogo fique mais forte e tenhamos maiores possibilidades e nascemos menos. se você elimina um determinado número de combinações, você está diminuindo o valor do jogo a teu favor. Porque o processo que eu uso nos meus esquemas ele é baseado numa pirâmide. Eu faço todas as combinadas para atingir o topo da pirâmide. Quanto mais eu eliminar, mais facilidade eu tenho de fazer maiores inversões que vão atingir o topo da pirâmide. Nos meus bolões têm isso. Se vocês forem fazer requer uma explicação que não é tão fácil mas espero que vocês entendam. Se me ligarem ou me mandarem um e-mail eu procurarei responder e orientar a melhor maneira possível. quando vocês forem fazer um bolão eu vou dar um exemplo de 20 dezenas e já havia dito que o ideal é apostar 8 dezenas pelo custo-benefício. O jogo de 20 dezenas vocês devem fazer sempre da seguinte maneira vocês peguem digamos 15 dezenas que vocês gostam mais vamos chamá-las de dezenas fortes peguem 5 dezenas que vocês gostem menos e vamos chamá-las de dezenas fracas isso serve para 30 dezenas para 40 até para 60 meu bolo é feito com 52 dezenas e com 60 eu estou dando exemplo de 20 então isso chama-se condicionante o que eu vou explicar para vocês agora você faz a combinação das 15 dezenas de uma tal forma que elas resultem em 5 dezenas e você faz a combinação das fracas que elas resultem em 3 combinações então para você montar um volante de 8 dezenas nessas circunstâncias de 20 dezenas o volante ideal é 5 dezenas fortes e 3 dezenas fracas vou dar um exemplo de um bolo maior que é o que eu faço 60 dezenas eu jogo com todas as dezenas eu pego 30 fortes e pego 30 fracas eu combino as 30 fortes sozinhas e as 30 fracas sozinhas na hora da junção eu pego o volante coloco 5 fortes e junto com 3 fracas então o meu volante ideal de 8 dezenas ele terá sempre maior quantidade de dezenas fortes e menos dezenas fracas o que quer dizer isso ela tem um giro o computador tem um giro ele vai girar com todas as dezenas e todas elas dariam digamos 100 vezes o giro o que que eu faço eu tiro 30 das fracas e passo para as fortes as fortes que eram 100 vão para 130 e as fracas que eram 100 descem para 70 então eu tenho menos giro nas fracas e maior giro nas fortes isso faz com que o jogo fique mais robusto mais forte e você evidentemente vai torcer não só porque estatisticamente lógico você já aprendeu como selecionar as dezenas vai torcer para que dê o maior número de dezenas fortes você jogando 5 dezenas fortes e 3 fracas quanto mais dezenas fortes der melhor é melhor porque vai chegar a hora que você pode jogar 3 tipos de volante 5 fortes e 3 fracas 6 fortes e 2 fracas 7 fortes e 1 fraca ou as 8 todas fortes você está reforçando as fortes é uma forma de você reforçar as fortes isso é uma coisa muitíssimo importante para a feitura do seu jogo como eu disse anteriormente quem joga aleatoriamente ou mesmo em bolão se resolver jogar 6 dezenas você tem uma chance em 50 milhões para acertar a cena você tem uma chance em 154 mil para acertar a quina conforme o quadro está mostrando aí e tem uma em 2.332 e acertar a quina vejam bem se vocês acrescentarem uma única dezena 7 dezenas de 50 milhões ele cai para 7 mil 7 milhões 151 mil 880 se você jogar 8 dezenas que é o ideal que eu falei veja para quanto ela cai de 50 milhões ela cai para 1 milhão 787 mil 995 para acertar a quina ela cai para 17 mil 192 e para acertar a quadra 539 só para exemplificar o bolão com maior quantidade de dezenas se você jogar um bolão de 20 dezenas a tua chance de acertar a cena cai de 50 milhões para apenas 1.292 para acertar a quina 81 para acertar a quadra 13 você tem uma em 13 chances de acertar a quadra quem joga 20 dezenas então aconselho vocês em primeiro lugar a jogarem sempre o cartão de 8 como já foi explicado anteriormente e vejam quanto é difícil acertar com o jogo aleatoriamente o de 6 e 7 dezenas eu considero milagre é verdadeiro milagre então o de 8 já começa a melhorar é evidente o de 9 e de 10 mas considerando o custo benefício o de 8 é o melhor porque de 9 já fica muito caro de 10 mais ainda de 10 custa 432 como é que vai jogar um bolão de 10 dezenas custando 432 então fiz questão de mostrar esse quadro que reflete o quanto é difícil ganhar aleatoriamente o jogo da lotofácil sem dúvida nenhuma é o jogo de maiores possibilidades de prêmios e barato ele não é caro eu vou ensinar a vocês a fazer um jogo com 23 dezenas que na lotérica quando vocês forem passar na máquina vão pagar apenas 37 reais e 50 centavos é um jogo espetacular tenho dado muitos prêmios com ele o que que você precisa pra acertar o prêmio esse jogo elimina duas dezenas e fixa três então você tem duas negativas e três positivas pra você ter chance de acertar os 15 pontos você precisa acertar as três dezenas fixas se você acertar duas você só faz 14 e se acertar uma você só faz 13 11 e 12 você pode acertar não é um jogo fechado é um jogo racional não podemos querer fechar a lotofácil com 37 reais e 50 centavos então fica bem claro não é fechado mas ele é um jogo racional e muitíssimo bem feito que já dei muitos prêmios com ele no bolão que eu vou fazer agora em setembro vai ter o bolão da independência e vai ser um rateio altíssimo estão falando aí em 100 mil 100 milhões eu vou trabalhar com 17 dezenas não elimino nenhuma trabalho com as 25 e o cartão vai ter 17 só que 17 dezenas custa hoje 170 reais cada cartão e 15 dezenas custa 1 real e 25 centavos essa é a diferença no preço então como eu gosto de ensinar as pessoas de menor posse de média posse e de posse maior então cada um sabe o dinheiro que tem e joga de acordo com o que tem aliás eu quero recomendar que ninguém jogue além de suas possibilidades que não é certeza que vai ganhar se fosse certeza eu talvez não estaria aqui explicando eu jogo escondido e fico com todo o dinheiro pra mim então não é certeza que vai ganhar então jogue de acordo com o que você pode o jogo é uma higiene mental o prêmio vem por consequência dos jogos que você está fazendo se veio o prêmio o maior melhor se bem que o ideal eu continuo dizendo é você participar de bolão pra ganhar 70, 80, 100 mil aí sim você faria até alguma extravagância então fica bem claro isso como é que é feito esse jogo de 23 dezenas você elimina duas dezenas e joga com 23 dezenas dessas 23 você pega 3 e elas vão fixas você escolhe 3 que você gosta mais evidentemente e as outras 20 elas vão ser combinadas pela análise combinatória de que maneira conforme vocês estão vendo nós temos aí 5 grupos A B C D e E agora eu pra poder explicar melhor pra vocês eu coloquei em ordem crescente vocês não devem me colocar em ordem crescente a letra A por exemplo eu estou colocando aqui 1, 2, 3 e 4 vocês não façam isso vocês coloquem o 1 o 7 o 12 e o 16 tem duas pares e duas ínfases e são números distantes então deve ser colocado num distante por que eu coloquei sequencial? pra melhor entendimento aí está como vocês estão vendo ordem sequencial então fica assim são 23 dezenas duas são eliminadas e três são fixas então eliminei o 24 e o 25 que são as duas últimas e fixei o 21 o 22 e o 23 pra poder sobrar as 20 dezenas iniciais quem entende de análise combinatória está entendendo perfeitamente mas vocês não devem se preocupar vocês podem me ligar ou mandar um e-mail pra mim isso é baratinho ele na lotérica ele vai custar 37 reais e 50 centavos o jogo passado na máquina e o custo do nosso esquema é bem baratinho se eu já te dou pronto com o volante pronto e tudo vocês não tem trabalho nenhum basta me procurar que eu dou tanto esse quanto o da lotomania que eu vou dar uma explicação a seguir então quem entende de análise combinatória sabe que se eu pegar a letra A e B combinar com o C D e E e depois tirar o B fora pegar o A com o C combinar com o D e o E é um pouco complexa não tenha dúvida nenhuma mas vocês vão olhando ali e procuram entender porque eu fiz a composição dos grupos e embaixo eu fiz os grupos compostos essa combinação chama-se cinco grupos de quatro combinados três a três que vão resultar em dez volantes de quinze dezenas então fica bem claro o seguinte cada combinação dessa ela dá dez volantes dez volantes ele custa na lotérica doze reais e cinquenta centavos o que custa trinta e sete é o meu esquema porque eu mando trinta jogos eu mando trinta inversões diferentes aqui no livro eu tenho uma inversão de cinco grupos três a três que resultam em dez inversões e no esquema que eu mandar para você com os volantes prontos eu faço trinta inversões ao invés de dez para ter mais chance é evidente quem joga dez tem uma chance quem joga trinta tem outra mas quando Deus quer aquele que jogou dez ganha e o que jogou trinta é capaz de não ganhar então essa explicação se faz necessária não se preocupem em fazer é barato e é muito bom de se ganhar agora eu gostaria de explicar juntamente com esse tótico a lotomania é quase igual mas ele é um pouco complexo para você fazer você teria que fazer pegar quarenta dezenas do seu gosto e das quarenta dezenas você vai convertê-las em cinco grupos de oito dezenas cinco grupos de oito dezenas como vocês estão vendo aí se você combinar esses cinco grupos de oito dá a mesma coisa que a lotofácil vai dar dez inversões então você terá dez cartões de vinte e quatro dezenas por quê? três grupos de oito combinados três a três vai dar vinte e quatro dezenas você diz ué a loteria é cinquenta muito bem você de posse desse cartão de dez dezenas você vai na lotérica você pode jogar do zero ao infinito um único esquema que você adquirir você estará jogando do zero ao infinito por quê? você pega o volante pede para a pessoa da lotérica enfiar quantas vezes você quiser na máquina por quê? porque a máquina em relação a lotomania ela foi benevolente se você colocar vinte e quatro ela completa o cérebro da máquina completa cinquenta dezenas então ela vai te fornecer vinte e seis dezenas extraídas de setenta e seis se o universo é cem você tem cartões de vinte e quatro sobraram quanto para a máquina? sobraram setenta e seis então essa é a forma que eu esse eu asseguro que foi eu que bolei não conheço ninguém que já falou sobre isso esse esquema pelos meus quarenta e três anos de estudos e de vivência eu bolei e está dando muito certo graças a Deus muita gente ganhando e querendo a explicação ligue para mim não querendo ter trabalho você me telefone eu te digo de que forma você adquire um dois três esquemas tudo o que foi falado até agora é aplicado nos bolões que eu faço como disse tanto nos meus bolões para nossos cadastrados como para bolões particulares porque eu faço bolões para várias empresas para seus funcionários o meu jogo além de tudo que eu expliquei e eu já disse vou repetir bem claro eu aplico tudo aquilo que foi explicado aqui e mais alguma coisa mas o forte da história é o seguinte o jogo é baseado numa pirâmide eu vou trançando todos os números por exemplo eu pego vamos dizer as dezenas fortes suponhamos que elas fossem do número um ao trinta não é mas vamos dizer que seja eu pego a dezena um aliada com a dezena dois e combino com todas as demais depois eu tiro a dezena dois eu coloco um como três com todas as demais e pego as dezenas fracas e faço a mesma coisa aí faço aquela operação eu diminuo o giro das fracas e aumento o giro das fortes o que eu quero dizer com isso que por ele ser baseado numa pirâmide quanto mais cadastrados ou seja mais participantes aliás só participam no meu bolão pessoas cadastradas que querem participar e que acreditam no meu trabalho que de antemão eu quero agradecer o Brasil todo hoje temos gente até do exterior me procurando e eu atendo como disse com todo prazer então quanto maior número de cadastrados eu tiver maior é o número de inversões eu vou uma hora atingir a pirâmide aponta então estou convidando você que acredita no meu trabalho que adquiriu esse DVD a ligar pra mim ou mandar um e-mail tirando suas dúvidas que eu terei imenso prazer eu não estou aqui pra explorar ninguém e pra enganar ninguém eu quero ter o prazer de saber que aquelas pessoas que acreditaram no meu trabalho ganharam é o meu prazer então me procurem que eu terei o maior prazer em orientar em explicar seja bolo particular seja nosso bolão só que no nosso você tem que se cadastrar o que que precisa você tem que mandar um e-mail com teu nome teu endereço e o teu preferivelmente celular se for celular você me coloque qual operadora e aí pode ter certeza de uma coisa se você pedir pra falar comigo eu estando no escritório central eu atenderei com todo prazer se eu não tiver deixe seu telefone e o horário que quer ser atendido eu dou retorno não quero apenas te vender um esquema e primeiro que é muito barato não paga praticamente nenhum custo mas eu quero ter o prazer de saber que você usufruiu positivamente desse esquema que você vai adquirir ou da sua cota de bolão e quero finalizar dizendo que estarei sempre à disposição com todo prazer e desejando a vocês que tenham muita sorte esses 10% que vocês vão precisar porque o meu esquema é bom comprovadamente através desses 43 anos que estou no meio eu tenho resultado maravilhoso e muitas pessoas muito felizes e cada vez indicando uma pessoa indicando outra estou bem aparelhado tenho mais de 50 funcionários no escritório central e tenho online que eu sou sócio com 3 grandes amigos 3 técnicos altamente competentes que vocês podem optar em jogar pelo online ou jogar no escritório central que não tem a palavra online www.muniropequente.com.br o online é igual só que acrescenta a palavra online www.muniropequente.com.br serão muitíssimo bem atendidos e o meu desejo é que vocês consigam alcançar aquilo por intermédio do meu trabalho muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.